um o pessoal o gente vocês tá ligando te chamando aqui acho que tá ocupado pessoal dizendo esse canal tá gente bem-vindos tá fazer 10 minutos pra vocês tá bom no caso que o otto vai bom e vai fazer quatro vídeos dois vídeos com quatro minutos com o inspeção de natal com o otto se comendo tá bom a gente vai mandar para o um vídeo de show, eu vou mandar o vídeo, depois eu vou acabar o Ben por último e o Ben vai acabar o vídeo pra vocês, tá bom? E o Anson vai falar em 4 minutos, o Ben também em 4 minutos, 4 por 4, tá? Igual o pegar pra mais com o Filmora, tá? E vai botar efeito em qualquer um deles, tá bom, meus pessoinhas? Gente, vai ter música, tá? Ele vai colocar a música lá, vai botar um efeito lá, uma música lá que vai ser legal, tá? Pessoal, bem-vindos vocês, tá? O canal, tá? Que tá inscrito no canal, tá? Vou bater aqui, né? Pessoal, o seguinte agora pra vocês, é... A minha tá ocupada, a tia vai ligar, tá? Pessoal, aqui no telefone, né? Então, gente, hoje o meu celular tá muito... Tá muito cheio hoje, eu vou ter que pagar algumas coisas nele, tá bom? Pessoal, aqui é o meu vídeo, tá? Vou ter que pagar algumas coisas, tá? Então, gente, fazer esse vídeo que é pra vocês, que o Altsopso, né? Ele vai fazer vídeo com o pai dele, mais tarde, tá bom? Especialmente Natal, tá? Porque não teve nenhum vídeo dele do Natal aí, mas ele vai fazer, tá? Vamos chegar, tá bom? Aproveitando vocês, que amanhã o Puff tem vídeo com vocês Primeira pergunta de Puff Amanhã, tá? Acho que... Décima... Esqueci Décima quinta, décima sexta Acho que a décima sexta é a pergunta É Mais tarde Então, gente, acho que mais pra que você pôde Vamos lá Vamos ouvir aqui Isso é bem legal Façam o nome do meu sócio Vou ficar aqui falando com ele, tá? Aqui no chat Você vai ouvindo a Mia Tia O que gostaria? Seu é o McQueen Eu é Mia É... Mia Eu tenho alguns pra contar pra gente aí Que eu acho que... Você vai... Que você tá vendendo o suco da tanque? Ah, tá Me lembrei agora Me lembrei Agora que eu vou contar pra vocês É bom Gente, escuta a Mia É a tia, tá? É a tia Tá bom? Minhas pessoinhas seguidas Acorda aí Ah, meu Deus Gente Bem-vindos Você do canal, tá? Eu acabei de acordar Eu acordo cedo O que tá fazendo O que tá fazendo, né? Que aqui tá a Lugas A Lugas, né? Que eu... Eu não... Eu... Não é que eu... Eu invadi Estão sendo as carrinhas que invadiu A casa Porque tava a Lugas A gente cumpriu essa fazenda Eu cumpriu essa fazenda, né? Por... Acho que por uns 30 reais E outro... E outro... Décimo terceiro Cumpriu essa fazenda O que aconteceu? Né? Foi muito boa demais É muito fácil, né? Você conseguir o dinheiro Poder sim Colocar Tá, né? Então, gente Tem muito... Dica também, né? Então E a gente tá aí vendendo suco Sabe? O suco que eu gostava Que eu tomava desde criancinha Desde menininha Né? É Então Tomava suco da tanque Tanque Frisco Essas coisas de suco Refrescante Coca-Cola Às vezes eu não tomo muita Coca-Cin Eu tomo mais é Guaraná Antártida A Mia Toma mais Coca-Cola Né? Aí, o que que tá acontecendo? A gente tá aqui na fazenda Né? A gente foi lá pro mecânico Né? Né? A gente foi colocar Algumas... Sabe aquelas... É... Tipo uma bandeja Aqui na porta Né? Aqui Então O que que eu vou fazer lá? Colocar lá Tem um canudinho Né? Todo mundo vai beber Pode botar a boca lá e beber Né? Pra beber o suco Né? Só se eu dar pra vocês Eu vou dar Né? Ou eu tiro um copo Ou eu tiro uma coisa Não sei o que vai servir Uma da Mia Me ensinar pra mim Como que é direitinho Tá? Aham É... É muito fácil Fácil demais Né, gente? Tá vendendo um suco aqui A gente comprou Muitas caixas de suco De laranja De limão De uva De maçã De essas coisas De Guaraná também Da Tanque Gente, esse suco É muito delicioso Laranja também Ele é bem azedinha De laranja azeda Não sei Outra laranja Mas a laranja É azeda da Tanque Aquele... Aquela marca muito antiga Demais Eu comprei esse suco Né? É Então É muito fácil, né? Esse suco também Tava muito impromiado Tomara que vocês gostem, gente Então, gente Tô vindo junto com a Flor Entendeu? Tá bom? Eu tô vindo junto com a Mia É... Eu acho que é uma caixa Pelo menos medido Quatro centímetros Né, gente? A caixa Adição Dez centímetros, né? Eu acho que é o tamanho Desse pica-pau Rogério O pica-pau Rogério Winnie Né? O pica-pau Nós três Eu e a Mia Tia, tia Sabemos média, tá? Porque a gente trocou Tá bom? É Parece que tá falando Pro ruim aí Aí, gente São o tamanho Desse pica-pau aí Tá? Dez centímetros O pica-pau Rogério Ele tem dez Porque eu contei O tamanho dele lá no vídeo Quando ele fica Longe da câmera Falando Eu só conto O centímetro dele Ele tem dez centímetros Aquele pica-pau Rogério Ele é tão gente boa, gente Né? Então É muito fácil, né? Aí a gente tá vindo, tá, gente? A gente tá vindo com uma placa Vem aqui em cima do nosso capô Esquidado de dois pints A gente não te visitou É Então é isso Então esse tipo de pica-pau Rogério Nós estamos em causa dele Tá bom? O tamanho dele Do pica-pau Rogério A Win, né? Também Se eu gostar do tamanzinho da minha O tamanho do pica-pau Rogério A flor também Né? A flor acho que do tamanho Daquele leão Tá na tela É Tá na tela Porque todos são dez centímetros Aí que eu tô vendo A bambi é grandona Vinte centímetros É Então tá A Marlene Acho que é trinta e dois Ah, tá Aí a gente tá vendendo suco aqui Pela Pela enfermeira Aí a gente foi lá Aqui também Tem muito reservamento Mas eu não vou falar pra vocês agora Sabe? Cabeçamente eu falo pra vocês Sobre a minha fazenda Né? Dia dois de janeiro A gente vai fazer um especial De dia de 2020 Primeiro dia Né? Cabeçamente eu tô tirando algumas coisas aqui Que não servem mais Aqui no meu iPhone Tirando algumas coisas Né? Que eu vou colocar Eu vou baixar Netflix Pra assistir um filme Né? Com a minha Aí Filme de terror Filme de ação Ah É Eu gosto Também Então gente É isso Né? Fácil né Dulcinha Aham Então É muita coisa Seja coisa boa Viu, Juan? É Então gente É fácil É gente Eu sou adulto Eu tenho 27 Eu posso assistir Um ano Acho que um ano pode, né? Eu tenho 19 anos Então tá Aí a gente tá A gente guardou os sucos Da tanque Aqui na geladeira Tem muitos sucos aqui Eu prefiro deixar na geladeira Porque não põe Um problema Se você deixar o suco, né? Aquele açúcar dele Ele é muito Muito doce, né? Eu fiz aqui Comprei um Sabe aquele Aquele Aquela jar de vidro Grande Eu tenho um elo Com flores Ah Eu comprei essa jar Com 500 reais Eu gastei 300 É Aí Eu tinha mais 40 Mil 40 reais Não deu pra comprar Um hotel futite Eu queria tentar Comprar um hotel De azar pra mim Um dos de Então É isso O Otis tem hotel Ah Eu quero ver Se é o hotel do Otis O hotel do Otis E não mandou a foto Vou mandar mensagem pra ele Né? Ele tá ocupado com o menino lá O Azulão O Azulão Repetiu É Esse menino é idiota demais É um menino idiota Não tem problema toda hora É Então tá Isso aí Mate Então tá Tá segurando o celular dele É o Raul Ah tá O carro do Bombeio Tchau pra vocês Tá meus amores Ficando por aqui Tá Então tá Fala pro Rua direitinho Tá bom Eu tô meio cansada Acordei cedo hoje Pra passar café Pra Mia Né? A flor tá lá Em outro lugar Mas é sério Tchau pra vocês Meus amores Tchau Boa noite Viu? Boa noite Eu tenho que desligar Que eu tenho que fazer um negócio Tá Gente Vocês viram a Mia falando Tá? Então É isso Viu Juan Mas vão ser igual Igual o tamanho do pica-pau roger Tá? Não grande Sim Tá? O tamanho do pica-pau roger E pica-pau lá Tá? Então gente É Tirando um pouco do pet Nesse tamanho assim Assim Tá pessoal Pica-pau roger É desse tipo também Tá? A Mia vai ser igual assim Pessoal É isso Viu gente A Mia A Mia vai estar com uma coisa assim Eu falei pra vocês Ontem Meus amores Eu falei Tá? Não precisa mais falar Né? Tá ligado Gente Eu desejo uma bola Pra vocês Tá? Amanhã Mas tá Tati Otis terá vídeo com vocês E vem acabar a vídeo No final do vídeo Tá bom pessoal? Que eu acho que vai ser nove minutos 4 por 4 Tá? Dá nove minutos de vídeo Vai ter um efeito pra vocês Viu um vídeo show Do meu especial De nada Pra vocês Falou cês